base hormonal metabólica. A base hormonal metabólica é a chave do sucesso para o seu emagrecimento. Por isso que, quando você tenta fazer alimentação, você vai, pega uma dieta antiga, corta carboidrato, você até perde peso no primeiro momento, mas não é sustentável. Você perde peso no primeiro momento, mas não é sustentável. Você não consegue manter esse emagrecimento. E você vai entender hoje. Mas você fala para mim, mas o que é essa tal de base hormonal metabólica? O que é, meninas, base hormonal metabólica? Para que ela serve? Como ela funciona? Por que ela é tão importante para ativar o metabolismo? Por que ela é tão importante para a manutenção da sua saúde global? Porque, olha, esse loteamento da medicina, onde o médico cuida do estômago, o médico cuida do cérebro, o médico cuida da tireoide, o médico cuida da sua glicose, o médico cuida do osso, isso daí, gente, não funciona. Principalmente quando a gente fala de metabolismo. Sabe por quê? Porque o seu corpo é todo conectado. Está tudo ligado, está tudo conectado. Então, por exemplo, outro dia eu falei para vocês da tríade hormonal da obesidade. Existem órgãos no nosso corpo que eles andam juntos. Eles precisam de uns dos outros funcionando bem para que tudo fique perfeito. E essa tríade hormonal da obesidade, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Você que tem pré-diabete, resistência insulínica, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, a sua adrenal, que é o órgão que produz o cortisol, e a sua tireoide, vai começar a ficar lenta. Porque pâncreas que produz insulina, tireoide e adrenal são três órgãos que andam juntos. E quando você desenvolve o problema em um, um está um pouquinho mais lento, sabe o que acontece? Todos os outros se regulam. E aí você começa cada vez mais a engordar, cada vez ter mais sintomas desses problemas hormonais. Então, você tem que sair daqui hoje com a consciência sobre todos os hormônios, sobre sintomas relacionados à alteração desses hormônios, porque eu tenho certeza, 100% das mulheres que estão aqui, eu estou falando de você mesmo, você, 100% das mulheres, tem pelo menos um problema metabólico. Eu nunca vi nenhuma aluna minha que estivesse 100% saudável. Não existe gordinha saudável. Se falam para você, que você, nossa, pega o seu exame, você está acima do peso, mas você é uma gordinha saudável? Não, isso não existe, gente. Se você tem barriga, você está produzindo inflamação, porque tem aquela gordura visceral que eu falei na nossa live de como perder barriga. Então, vamos lá. Quando eu falo sobre base hormonal metabólica, gente, é muito sério isso. E eu digo, mais de 90% de vocês que estão aqui nunca fizeram uma análise de base hormonal metabólica. E eu digo, 100% de vocês já tentaram emagrecer. E eu me pergunto, como que você vai no profissional, tenta emagrecer, e ele não olha como que está os seus hormônios? Como que estão os seus hormônios? Meninas, não existe emagrecimento sem tratar a causa raiz do problema. Te passar um remédio é muito fácil. Fazer uma consulta de 15 minutos, olhar o exame, te tacar um ozenpique, isso é muito fácil. Qualquer profissional faz. Agora, o que é o diferencial é como a gente vai associar todo o tratamento da sua base hormonal metabólica para acelerar o seu emagrecimento de forma rápida para que você consiga, sim, emagrecer até 20 quilos em 45 dias de forma natural, mas você vai fazer a sua parte. Então, faça a sua parte porque, olha, vai valer a pena. Não é ficando aí com o bumbum na cadeira sem se movimentar, sem descobrir por que você não emagrece, sem tratar, que você vai ter resultado. contado.